Madrugada de sábado, plantão policial e uma ocorrência sendo apresentada, tráfico de drogas. A gente vai conversar com o sargento César. Sargento, um menor que já possui passagens pela polícia, inclusive por roubo, acabou sendo encontrado com essa droga. Como foi essa ocorrência? Correto. Em patrulhamento pelo bairro CECAP, local alto índice de tráfico de drogas. No combate hoje, no tráfico à noite lá, tivemos a oportunidade de vir ver o indivíduo em atitude suspeita. O mesmo ao ver a presença da viatura, ficou um pouco assustado. E ao ser abordado, trazia consigo cerca de 38 flaconés de cocaína e 3 porções de maconha. Além disso, ele tinha uma continha em dinheiro também? Tinha, R$ 45,00 em dinheiro. Indagado a respeito, o mesmo informou que era para usar e também para vender. Que hoje teria um baile, nas provisidades do Regina Bastelli, um baile funk, que ele ia comercializar esse entorpecente nesse baile. Ele já saiu da FEBEM, da Fundação Casa, faz pouco tempo, né? Correto. Ele fez um roubo em Iracemápolis, onde foi preso lá em Fragrante. Ficou nove meses na Fundação Casa e saiu fazer há três meses ele estar na rua. E sendo, mais uma vez, detido aí na prática de ato ilícito. Cabe agora a decisão da delegada de plantão hoje, que é a doutora Nilce, para ver o que vai ser feito com esse adolescente. Correto. Estamos apresentando a ocorrência aí para a doutora Nilce, que tomará as providências cabíveis aí para o fato aí. A equipe que participou, Sargento? Sargento César, Soldado Gomes e Soldado Ferreira. A equipe que participou, Sargento César, Soldado Ferreira.